A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro para criminalizar o atropelamento de cães e gatos. São previstas penas de detenção, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. A pena pode chegar a até dois anos de detenção. No entanto, quando ocorrer lesão grave ou a morte do animal, a pena privativa de liberdade será de dois a quatro anos de detenção. A autoria do projeto é do senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que informa não existir atualmente normas que disciplinem penas para o atropelamento de cães e gatos, sejam elas preventivas ou repressivas. Cajuru argumenta que, diferentemente, no direito comparado, sobram exemplos de medidas legislativas destinadas a coibir ou a minimizar os efeitos dos atropelamentos. O senador cita o exemplo da Itália, onde há uma lei em vigor desde 2012, que determina que qualquer cidadão que presencie um atropelamento deve socorrer o animal, seja ele responsável ou não pelo ocorrido. De acordo com Cajuru, a apresentação do projeto segue a linha da proposta que gerou a lei que pune com mais rigor quem maltratar cães e gatos. Ele segue na esteira do projeto de lei 1095 de 2019, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República recentemente. Com o meu projeto, quero reduzir o número de atropelamento de cães e gatos no país, desestimulando a indiferença de motoristas quando verificarem a presença de animais domésticos nas vias públicas. A pena será aumentada de um terço até a metade se o condutor não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticar o atropelamento em faixa de pedestres ou calçada e deixar de prestar socorro ao animal. Também terá aumento da punição quem estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, dirigindo com excesso de velocidade ou estiver com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.